E a festa chamava festa arrasta. Arrasta, né? Festa arrasta. Todos simulam prego no a** e chutam o ar pra dançar. Eu tô pensando como é que simula prego no a**. Uma série de, assim. Todos desequilibram mentalmente, né? É, todos surtam. Tava demorando, né? Não tava demorando tanto. Lembra da Michelle? Não, faz tanto tempo. O bebê foi mesmo. Cuita-tibim. Cuita-tibim. Ela já saiu peladinha, né? Já. Mas aí sumiu também. Acho que o papai dela deve ter agitado uma coça. Não deve ter gostado muito. Mas aí veio o Gago, o Biço, a Maria, a bicha do pântano. Bicha do pântano, sim. É muito assunto. Comparado com o Michelle, é o quê? É lógico que esquecem a Michelle. Tem tudo isso de anormalidade pra falar. É paulinhão e a sua larica alcoólica. A larica alcoólica, eu acho que é normal. A pessoa mais normal daquela casa é paulinhão, não? Fora de anão, eu acho que é paulinhão, sim. É difícil de olhar ali. Fica normal. A pessoa foi num asilo mental e escolheu os perfis a dedo, né? Olha, a gente vai ter que dividir esse tricô em tópicos, porque é muita informação. É muita emoção. Tipo, a bicha do pântano surtando. Deu pau na bicha do pântano. Deu pau. Troca windows. Do bicha do pântano. Pois é. Aquele barulhinho de windows. É, sério. Tem que reiniciar. É que foi assim. Não é que tudo resolveu acontecer ao mesmo tempo, né? O que aconteceu? Você que assistiu a festa, não assistiu. Então, mosaico, certo? O Miss sendo babaca. Com a Miss e a Miss sendo babaca. Ponto. Michelle, opa, Michelle, não. Agora eu que deu pau em mim. Deu pau ali. Deu pau em mim. Natália e Diana entrando em DR. E, tipo, Diana gritando, não vou te beijar. Não vou te beijar é ótimo, né? Muito bom. Porque ela chegava perto da Natália e ela fazia assim. Ela fazia um burlinho pra trás. Assim, tipo, eu te quero, mas eu não sei. Muito bom. E aí, daí, tinha uma outra coisa. O que é que estava acontecendo? Mas, ai, a Maria se humilhando pro Bício. A Maria se humilhando e o Bício falando, não vou te beijar a p*** também. Não vou te beijar a p*** também. É, tipo, sai. A gente já vai chegar lá. E aí, a bicha do pântano surtando sozinha, dançando com uma palmeira iluminada, decorativa, e fazendo poudência na palmeira decorativa. Gente, como assim? E daí foi piorando. Calma, foi piorando. Ele fez poudência, né? Eu vi o vídeo que, inclusive, a gente colocou no Tidão Dado, dele pirando, falando um monte de palavras. Um monte, um monte. Isso foi depois. Não dá pra falar aqui. Tipo, um monte de palavras. Um contra o Rodrigão, assim. Então, é. Não sei se é contra o Rodrigão. Mas foi crescendo o nível de surto dele. Primeiro, ele começou a dançar sozinho, só. Aí, começou a se esfregar na parede. Aí, veio o gelo seco. E aí, sério. E daí, ele foi na palmeira. E aí, tipo, aí... E ele ficou andando em círculos e xingando. Ele ficou andando em uma hora, andando em círculos e falando nomes sujos, assim. Um monte de palavras. Um monte de palavras. Um assistam no Tidão Dado que vale a pena. Aqui, a gente não vai poder falar, porque... Fica pipi, 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 pipi. Ele foi escovar os dentes e chorar. Escovar os dentes deitado e chorar. Escovar os dentes pra limpar a boca, depois falar um monte de merda. Sabe? Exemplo de equilíbrio, assim, né? Então, outro exemplo de equilíbrio foi Maria. Maria Madalena, né? Maria, Maria. Cara, eu amo a Maria. Sério. Amo, amo, amo de todo o meu coração. Mas é... Meninas, atenção. É muita humilhação. Não pode. Não tem para o que Maria fez e não repitam. Nunca. Não pode, porque ela quer reatar com o biço. Aí ela ajoelha na frente do biço e fica tentando beijar. Aí ela vai por trás e agarra. E ele fica, sai! Sai! Não quero! Não vou! E, tipo... Que horror! É muito humilhante. A gente entende a carência da pessoa, mas, tipo, não, Maria, não é assim. E é o biço, sabe? Não é... Olha por que você tá se humilhando, gata. Sério. O biço deve suar... Suar... Suar. Deve suar. Ou de feromônio, né? É, o jeito... Sério. Essas mulheres, esses bebês, elas não sabem se portar. Não sabem. Como é que é? Quero você. Sai! É, eu te amo. Sai. Te quero. Se valoriza. Te quero. Sai. Não quero. Sai. Sai. Não quero. Quer sim. Oi, Maria, quer sim. Minha avó falava isso pra mim quando eu não queria comer, sei lá, couve de bruxelas. Então, o bicho é a couve de bruxelas. Então, pensa nisso. E a Miss é outra, né? Minha avó mesmo não sabe que existe macaco. Gente, sério. Sério, prestem atenção nisso. Miss vestida de macaco, aí ela vira pra Talula e fala assim, Talula, existe macaco? Hoje em dia, hoje em dia. E aí a Talula entrou na questão Darwin, assim. A Talula fala, cara, existe macaco. Como assim? Ela falou, né? Porque quando eu era pequena só que eu fui no zoológico. Mas aí a Talula, ela entrou numa questão Darwin. Tipo, como é que tem macaco se tem homem? Ou seja, eu nunca vi lêmuri. Então, não existe lêmuri. É assim. Eu nunca vi, portanto, não existe. É assim. Não é. Tipo, né? Não. Melhor lógica, espertona. Espertona. De qualquer jeito, pra uma coisa ela serviu. Tirar as dúvidas sobre o Rodrigão, né? O Rodrigão, você é babaca, machista, misógino e lindo. Mas o que a gente pode fazer, né? Não adianta ser lindo. Ser lindo não é aval. Não é aval pra fazer essas coisas. Brochei muito com o Rodrigão. Sei lá. Fica difícil de defender aquelas mulheres ali também, do jeito que elas se portam, sabe? A Diana até tentou avisar, né? Ela virou pra Maria e falou assim, você tá manchando o nome das mulheres. É a única pessoa que representa direito naquela casa. Eu acho, o Diana não, né? O Diana não. A Natália também. Mas a Natália tá dando uns surtinhos, assim, que não tá dando, certo? Porque as mulheres lá são machistas, né? Machistas e chatas. É. E moralistinha. Ai, a missa, a missa. Você escreveu uma coisa engraçada. Vontade de esbofetear as duas. Esbofetear as duas e apresentar a face de Rodrigão à queimadura por atrito no asfalto. Espregar aquela cara dele, deixar ele feio. Fica, você tá feio e agora? O que você vai fazer? Você tá sendo feio? Você vai virar o biço. Você vai virar o biço, tá? Talvez tenha sido isso que chamou Exu Derci pro corpo da bicha do pântano, né? Essa é Exu Derci. Exu Derci. Ele recebeu o Exu Derci e foi embora. É, começou... O que você disse que é mais fácil do que aguentar o BBB até o fim? E até trabalhar numa companhia transportadora de pianos de cauda, é mais fácil. Tipo, carregar a pian com a mão, ficar tremendo depois, é mais fácil do que ver aquela gente falando aquelas coisas. E o Gago, que tá completamente descontrolado. Então tá todo mundo descontrolado. E ele desenvolveu o dom da unipresença. Então qualquer lugar que tá filmando, ele aparece, ele brota do chão. Porque teve um momento que a gente tava vendo um vídeo no site lá do Big Brother. Daí tava a Maria tentando falar com o biço. Aí ela tá falando com o biço numa cena e aí de repente aparece. E aparece a mão dele. Tipo, tão focalizando só a cara do biço e a mão dele assim, segurando. Tipo, meu, sai, Gago, sabe? E daí a Maria delicadamente fala, tem lá no Odeia BBB, tem a Fago. A Maria faz assim, né? Tipo, meu, deixa eu falar. Cala a boca, Gago. Ai, tô chato. Como disse a Samara Seven Days no Twitter, qualquer dia você tá num motel super se divertindo e o Diogo sai do ralo, deita do lado na cama e vai querer te auxiliar com a camisinha. Oi? Posso ajudar? Com a camisinha na mão, sabe? Ô, camisinha, pss. Ô, dress, dress, pss. Ô. O Gago é muito chato. É todo chato, né? Que a Nego vai atrás de um milhão e ganha um milhão. Um milhão. Com a H, no caso. Outro ponto. Ah, é que o Gui Pinheiro participou pela primeira vez do Live Blogging e ele mandou muito bem. Percebeu no dia de ontem que é uma coisa anormal no BBB, assim. Você tem mais conhecimento de causa e ele também do que eu? Então eu acho melhor você falar isso aí. Que o Lucival, eliminado, falou hoje à tarde que não... Ontem à tarde. Ontem à tarde. Que não achava que sairia porque a Diana já tinha um padrão de vida bom e a Natália morava fora. É, então ele ficou, ele é pobrinho, então ele ia ficar daí. Mas é assim, é assim, né? O Big Brother sempre foi assim. Quem é mais pobrinho, quem se fode mais, ganha, assim. Mas ele tá atípico, porque tá todo mundo tão desfuncional que as pessoas não conseguem separar essas características mais. É tipo, todo mundo louco. Mas você sabe que a Maria, se não fosse gostosa, ela teria uma cabeça à frente, assim, pra ganhar. Porque ela tá sendo muito humilhada, assim. Ela teria... Se ela fosse homem, eu diria que o milhão já é dela, assim. Mas é mulher e gostosa é difícil. É sempre assim, se fosse homem, né? Se fosse homem, ela já ganharia, assim. Porque o bicho tá tratando ela muito mal. Bom, o Lucival saiu ontem, né? Gente, sério. Ai, sério. Ele fala, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem todos que eu vou contar um segredo. Aí as pessoas... Não, ele escolheu, sei lá quantos, três pra contar um segredo. Eu tava esperando ele falar, gente, eu sou mulher. É, sou hétero. Minha padriagem, sei lá. Sou banguela. Eu sou um cachorro. É, não, ele tira a máscara, que nem no Scooby-Doo, sabe? Afinal, Scooby-Doo tira a máscara. Eu sou Jean Willis, era brinco. Sabe? Era só a cor que tava. Mas não, qual que era o segredo? É, tipo, eu quero que um de vocês ganhe. Tipo, babaca. Sério? O Diana fez assim... Babaca. Sabe? Você jura que você me tirou da casa pra falar isso? Fez a Lara de pés. Muito ruim, mas tá bem de marido, né? Tá bem de marido, não deixaram rolar um beijo gay, mas tá bem de marido, hein? Eu achei gostoso aquele marido dele. Se eu fosse eu, agarrava o marido na hora. Todo mundo beija, beija. Aí todo mundo, é, tirou, tirou. Tirou? Não pode, beijo gay não pode, beijo gay não pode, gente. Por que que não pode beijo gay? Bigamia pode, beijo gay não pode, né? Bigamia é bacana. Oi. Bigamia pode. Que legal. E aí a Talula é líder de novo, né? A Tata Lula. E aí formou outro paredão instantâneo. É a Miss versus Natalia. E a Miss vai sair, porque a Miss é chata. A Miss é muito chata. E vem depois também, café com leite, né? É, vai, é. Apareceu um relâmpago, feliz playboy, beijo, tchau. Vem aqui mostrar como você é pura, Miss. É, a gente leva no zoológico, tá? Tem macaco. Tem gano, tem jacaré. Tem cobra. É, tem elefante. Tem anta? Tem relâmpago. E aí tem o Wesley, o doutorzão. Ah, nefrologistão. O nefrologistão, que alguém tava falando de verruga, e ele falou, gente, tem um ótimo tratamento pra verruga, achando que ele ia dar o nome de um remédio, sei lá. Qual foi? O senhor fala assim, melhor coisa pra verruga é uma simpatia. Oi? Você não... Sério? Tipo, sério. Você vai lá, tá com problema no rinho, uma pedra no rinho, você fala, doutor, eu tô com uma pedra no rinho. Ele fala assim, toma esse chazinho, sabe? Eu falo assim, você amarra três vezes esse fio de cabelo aqui, se põe na água, que você lavou a sua... Com a sua cueca. Tipo, não, o senhor é médico, o senhor não vale em simpatia, sabe? A gente sabe que ele... Meu, ele tá no segundo ano de residência, tipo, sabe? Ele tem que ter começado a faculdade com oito anos. Residência, casa da simpatia. Não existe. E vamos comentar a publicidade, então? Ah, a publicidade tá nos divertindo muito. Tanto quanto o BBB. A gente não pode falar o nome das empresas, mas a gente fala e vocês sabem quais são. Tem o comercial do Bisso. O Bisso é um monstro do Lago Neste. Que sai e faz... Assô! Assô! Eu e a Clara, a gente, tipo, mijou. Veiramos a incontinência. A gente riu demais, demais com isso. É muito de jovem. E tem o Anha, o hambúrguer de piranha. Que é maravilhoso. Também tá todo mundo cantando junto, cante você também. É, você compra o hambúrguer de piranha e leva um curso grátis, como cantar bem na Bahia. Eu falei, né? Ela canta mal na Bahia, sabe o que acontece. Você não pode cantar mal na Bahia. Não cante mal na Bahia, gente, sério. Porque, olha, cantou mal na Bahia, já sabe. Nego jura, né? Nego jura, gente. Sério, você jura. Tchau, 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 tchau.